Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do tricolor do Morumbi pra você aí de casa. Guerreiro no São Paulo, atacante foi oferecido mais uma vez ao tricolor do Morumbi, vou te contar os detalhes desse vídeo. Vazou imagens da nova camisa 2 do São Paulo 2021-22, patrocínio pontual para a final do campeonato paulista. Rival cutuca o São Paulo e revolta a torcida São Paulina. E também ídolo do tricolor manda recado. Tudo isso e muito mais a partir de agora, se você se interessou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Mas antes, quero mostrar aqui pra vocês, rapaziada, os meus resultados com o robô de vendas. Cara, é o robô de vendas que vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet, você precisa perder o seu celular ou computador, conexão à internet e duas horas de trabalho por dia e fazer uma bela renda extra aí no mês. Eu tô com esse robô desde o mês passado, já fiz 17 mil reais. Só no mês de maio agora eu fiz 6.326 reais. Então é possível sim você ganhar dinheiro, você vai ter 7 dias de garantia, suporte 24 horas por dia via WhatsApp e todo o passo a passo pra configurar e bota pra funcionar esse robô, tá? Link com desconto aqui na descrição do vídeo. Corre porque esse desconto vai estar disponível até domingo. Depois de domingo não tem mais desconto, beleza? Link na descrição, corre lá e adquira. Mas antes, rapaziada, quero dizer pra vocês aqui a enquete. O Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, fez um comentário tosco ontem ou anteontem, tá? Nas redes... eu não vou nem comentar, vai, veja o vídeo aí, se liga. Pra cima da bicharada. Pra cima da bicharada. E a enquete de hoje é... O comentário do zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras foi uma provocação normal ou uma falta de respeito? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. O ídolo da torcida da São Paulina, Kaká, participou da Arena SBT na última segunda-feira. Ele falou sobre a final do Campeonato Paulista e a expectativa para o título do Tricolor do Morumbi, né, gente? Olha o que ele disse, abre aspas. Espero que tenha chegado a hora para nós, São Paulinos, comemorarmos um título. Eu tenho um filho de 12 anos que ainda não teve a chance de ver tantas conquistas como eu tive, fecha aspas, disse Kaká. E tem muitos meninos por aí, realmente, que torcem pro São Paulo sem ao menos ter visto um título do Tricolor do Morumbi. E mais calma você, meninada aí, que ainda não conseguiu ver um título com a camisa do Tricolor. A sua hora vai chegar e vai ser esse ano. Se não for no Campeonato Paulista, cara, fica tranquilo, porque o São Paulo tá no caminho certo. O Kaká elogiou o elenco do Palmeiras e disse o seguinte, abre aspas. Acredito que esses dois clubes hoje são os melhores do estado. Fecha aspas, disse Kaká. Quero que você deixe aqui nos comentários. Se você acredita que São Paulo e Palmeiras são os dois clubes com o melhor elenco aí, os que estão melhores aqui no estado de São Paulo, beleza? Mas, ó, o Kaká, qual é o diferencial do São Paulo aí, né, pra temporada? Qual que é o diferencial pra essa final aí? O grande diferencial é o treinador. Claro, vieram peças importantes como Miranda, Benítez, o Daniel se acertando na lateral. Mas, de um modo geral, é uma parte de uma liderança de um treinador. Fecha aspas aí, disse o Kaká. Amanhã começa a batalha, primeiro jogo da final no Allianz Parque, às 10 horas da noite, transmissão ao vivo da Premiere, tá? E depois, domingo, 4 horas da tarde no estádio do Morumbi, vamos rumo ao título, tá confiante? São Paulo vai contratar, vai sim, gente. Só foi gente falar na segunda-feira sobre o interesse dos europeus no Benítez, que a diretoria São Paulina resolveu se movimentar. A gente até falou aqui, mano, compra logo o Benítez, não fica perdendo tempo. E a diretoria São Paulina parece que nos ouviu, né? Segundo o AllSport, o São Paulo vai comprar o Benítez em definitivo ao final do empréstimo, que termina em dezembro desse ano, tá? A publicação fala que o São Paulo está ajeitando aí e procurando as melhores maneiras para fazer a compra dos direitos econômicos do jogador, né? Pra isso, o São Paulo vai pagar aí 17 milhões de reais por 65% dos direitos do atleta. A compra é de total vontade de Júlio Cazares e também de Erna Crespi, sua comissão técnica, que está feliz da vida com o Benítez. O Benítez também quer ficar no São Paulo, já deixou claro isso, segundo o AllSport.com. E a diretoria vai analisando aí as melhores formas para fazer essa compra, tá? Então o Benítez será comprado sim, em definitivo. Moleque, o cara está jogando muito... Eu vi gente no Twitter falando, pô, mas não é o momento de pensar e comprar o Benítez agora. Vai colocar quem no meio de campo? Deixa o Vitor Bueno no meio de campo? Por favor, né, gente? Vazou a imagem da camisa 2 do São Paulo 2021-22. Quem vazou essa foto foi o site internacional Foot Rindleines, que vazou aí essa camisa que vocês estão vendo na imagem. A camisa listrada, né, que gerou enorme debate entre os torcedores. Uns gostaram, outros não gostaram, né? Outros falaram que era mais ou menos, que não mudou muita coisa, blá, blá, blá. Eu, particularmente, gostei bastante. As listras contínuas nas costas, que a gente tanto pedia para a Adidas, elas voltaram, tá? Você pode ver aí na imagem que vai ter as listras contínuas. A fonte vai ser maravilhosa, você pode ter certeza disso. Já tem imagem da fonte, inclusive. Enfim, é uma camisa muito bonita. Eu, particularmente, gostei bastante. A gola branca dá um destaque maravilhoso, né? A gola branca aqui também, a coisinha aqui da manga branca também dá um destaque muito bonito. Então, eu, particularmente, gostei. O lançamento não tem data definida ainda. O São Paulo não oficializou ainda, mas pelo que apurou o All Sport, será esse o segundo uniforme do Tricolor 2021-22. Camisa muito bonita. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou comprar, né? Vai ser caro, mas tá bom. O atacante Paolo Guerreiro está fazendo força para sair do Internacional, gente. Sim, é isso mesmo, segundo informa Jorge Nicola, tá? O São Paulo já deixou claro que vai contratar um centro-avante para o segundo semestre. A diretoria São Paulina acredita que o Tricolor precisa de um centro-avante. E o Hernan Crespo já pediu à diretoria um centro-avante, um novo camisa 9 para a temporada. Porque inventar Vitor Bueno é um desastre, né? Se depender dele para fazer gol, é complicado. O Crespo já pediu, inclusive, Rafael Borré do River Plate. O Diego Costa já foi sondado pelo São Paulo. Mas esses dois, os valores são absurdos. A diretoria São Paulina já descartou de primeiro momento. O Borré só vem se chegar um parceiro, um investidor, para ajudar na contratação. Caso contrário, não vem. Mas, Guerreiro no São Paulo, existe essa possibilidade? Vai dar certo? Vou te contar a partir de agora. O Guerreiro foi oferecido ao São Paulo mais uma vez. Ele tinha sido oferecido alguns meses atrás. E foi oferecido novamente, segundo informações do jornalista Jorge Nicola. Ah, mas bem, isso é o Nicola que eu não quero saber. Estou repassando aqui a informação, tá bom? A diretoria São Paulina, por sua vez, busca mais informações sobre a situação do Guerreiro. Como valores de multa recisória, se tiver, salário, quanto ele vai pedir, essas coisas todas, tá? Ele tem contrato com o Internacional, o Diego Guerreiro, até o final desse ano. Ele está avaliado, segundo o site TransferMarket.com, em 1 milhão de euros. Dá mais ou menos ali, fazendo as contas bem de relance, 9, 10 milhões de reais, mais ou menos, eu chutando ali alto, tá, gente? Eu acredito que não venha muito pela questão física. Ele que está se recuperando de lesão no joelho, o joelho está inchando de novo. Não sei se vem e se não vier muito por conta disso. Tem 37 anos, tal. Eu traria, né? Mas a questão dos valores é o que vai pesar. Vai determinar, São Paulo vai ou não fazer um investimento. A diretoria não vai investir alto. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas o Guerreiro foi oferecido ao São Paulo. Se vai vir ou não, vai depender de negociação. Você traria Guerreiro no São Paulo? Você aceitaria Guerreiro no São Paulo? Deixe aqui nos comentários. Segundo o Jorge Nicola, o Jorge Nicola está dando conteúdo para a gente, né? Muito conteúdo, né, meu? Caramba, maravilhoso, tá? Segundo o Nicola, o São Paulo pode ter um patrocinador para quinta-feira. Um novo patrocinador, mas um patrocinador pontual. O São Paulo segue negociando, sim, com a Amazon para patrocínio master. Porém, esse patrocínio pontual não será a Amazon. Será uma empresa de uma negociação um pouco menor, tá? Uma empresa que negocia um patrocínio menor no São Paulo, que pode usar essas finais aí do Paulistão para estampar a sua marca no lugar do patrocínio master, que é aqui onde eu estou mostrando para vocês, e nas homoplatas também, tá, gente? Então, essa empresa que está negociando um patrocínio menor pode estampar a camisa de São Paulo nesses dois jogos da final do Campeonato Paulista, tá? É um parceiro aí, entre aspas, tá, gente? O nome da empresa não foi revelado, mas o estilo de negócio é aquele mesmo que o Flamengo fez com a Amazon Prime, estampando as costas do rubro-negro carioca na final da Supercopa do Brasil, tá? É esse mesmo modelo que o São Paulo quer fazer aí para gerar um pouco mais de receita, né? E lembrando que parte da receita com o patrocinador vai ser destinada, uma parte, uma pequena parte, aos jogadores que estão aí com salários atrasados, direitos de imagem atrasados do ano passado, ok? Vamos ver aí como vai ser esse patrocínio pontual, não tem nada certo, mas é uma possibilidade enorme que está sendo cogitada, tá? Esse patrocínio pontual pode negociar também um patrocínio maior posteriormente. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Amanhã a gente vai ver, hein? Bom, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa o like, siga no canal se não for inscrito, tive a Seneca, forte abraço, até o próximo vídeo e eu fui!